O Shopping Oiapoque está de cara nova! Venha conhecer o novo Shopping Oiapoque! Estacionamento próprio e instalações modernas. Aqui você encontra tudo o que precisa. Só no Shopping Oiapoque você ganha 30 minutos grátis de estacionamento, segurança e comodidade. Não foi a Oiapoque, perdeu dinheiro. Segurança e estacionamento tem no coração da cidade. Venha conhecer o novo Shopping Oiapoque! O Shopping Oiapoque!